Olá pessoal, meu nome é Thiago, estou de Curitiba, Paraná, estou fazendo uma casa container aí, como vocês já devem ter visto no vídeo anterior, porém hoje eu vou fazer uma apresentação geral de como que era minha casa antes, o processo de fundação e o processo de colocação dos containers. Então, segue o vídeo aí e tamo junto! E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.